O Mundo Precisa de Você O Mundo Precisa da Sua Música Vamos deixar o som parar Momento de União, Amor e Paz Vamos cantar e nos ganhar Com a esperança de que tudo isso vai passar De repente tudo mudou Mas não podemos desistir Essa situação começou E não tivemos pra onde ir Temos que lutar pra vencer A música é nossa, nossa vida e nossos cultos Deixa a música e bate seu ser Faz isso que a música é tudo O Mundo Precisa de Você O Mundo Precisa da Sua Música Vamos deixar o som parar Momento de União, Amor e Paz Vamos cantar e nos alegrar Com a esperança de que tudo isso vai passar Vamos nos concentrar na fé E não perder a esperança Podemos nem andar a pé O que temos são só lembranças A música levantar A música levanta o teu lar Então se liga nesse assunto Logo logo tudo isso vai passar E poderemos dançar junto O Mundo Precisa da Sua Música O Mundo Precisa da Sua Música O Mundo Precisa da Sua Música Não vão deixar o som parar Vamos cantar de união, amor e paz Vamos cantar e nos alegrar Com a esperança de que tudo isso vai passar Música O Mundo Precisa de Você O Mundo Precisa da Sua Música Não vão deixar o som parar Com o Mundo Precisa da Sua Música Vamos cantar e nos alegrar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Com a esperança de que tudo isso vai passar Legenda por Sônia Ruberti